Vida a sua serpa, este é a nossa salvação, Pai, amamos, Jesus, eis, eis, Pai, Jesus, eis, 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 Pai, amamos, Jesus, eis, 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 Pai, amamos, Jesus, eis, 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 Amém. 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 O Deus da vida que ressuscitou Jesus Cristo, destruindo as cadeias da morte, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo para celebrar a nossa fé na Eucaristia, em silêncio, em devoção, unidos ao Senhor que se dá como nosso alimento. Saúde todos os nossos irmãos que estão unidos a nós e que rezam connosco através da internet. Saúdos a todos vós aqui presentes e, de forma especial, o Centro Social da Paróquia de Castelões, da Arquidiocese de Braga, o Centro Social Paroquial de São João Evangelista, da Diocese de Coimbra e o Coral Bel Canto de Belém do Pará, no Brasil, que, como veem, está aqui connosco e que canta também nesta Eucaristia. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A CIDADE NO BRASIL Amém. Concedei-nos, Senhor, que a nossa vida se conforme plenamente ao mistério que celebramos, de modo que a alegria deste tempo pascal nos fortaleça e defenda no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja de Jerusalém, resolveram escolher alguns irmãos para os mandar em Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta. Os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos de comum acordo escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor outras obrigações, além destas que são indispensáveis. Abster-vos das carnes imuladas aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isto. Adeus. Feitas as despedidas, os delegados desceram à Antioquia, onde reuniram a Assembleia e entregaram a carta. Quando a leram, todos ficaram contentes com aquelas palavras de estímulo. Palavra do Senhor. Obrigado. Palavra do Senhor. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor. Firme está meu coração, ó Deus. Meu coração está firme. Quero cantar e salmo de hoje. Eu vos louvo, Senhor, no meio da multidão. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, Senhor. Senhor, entre os povos, cantar-vos-ai entre as nações. Porque aos céus se leva a vossa bondade. Eu vos louvo, Senhor. E até as nuvens, a vossa fidelidade. Eu vos louvo, Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Eu chamo-vos amigos, diz o Senhor, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvia, meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos lhe concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da Salvação Glória ao vos Senhor Irmãos e irmãs, Diz-nos o Senhor, hoje no Evangelho, Já não vos chamo servos, mas amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ora, Jesus diz que nós somos seus amigos, mas diz porquê? Porque Ele nos deu a conhecer tudo o que ouviu ao Pai. Ou seja, esta amizade de que Jesus fala é a comunhão com Ele e com o Pai. É o amor que Ele recebeu do Pai e que nos transmite e que nos envolve. Portanto, não é apenas uma amizade como sentimento, como conhecimento. Nós temos amigos, temos conhecidos, temos uns que são mais amigos do que outros. Mas o que Jesus nos diz é que nós somos seus amigos, porque estamos totalmente envolvidos no amor que o une ao Pai. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, a amizade que nós temos com Jesus e para com Ele, mostra-se no cumprimento daquilo que Ele nos pede. O Senhor tem uma vontade para cada um de nós. Ainda hoje vamos dizer no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Não podemos, portanto, ser seus amigos se não quisermos fazer o que Ele manda. Ou seja, se não fizermos a sua vontade. E aqui temos novamente o próprio exemplo dos senhores. Assim como Ele cumpriu em tudo a vontade do Pai, assim nos pede que cumpramos a sua vontade. E só assim podemos ser seus amigos. Porque ao contrário do que se diz, ninguém tem uma fé como queres. Nós já todos ouvimos certamente isto. Eu cá tenho a minha fé e vivo a minha fé como o acho bem. Mas isto não é verdade. Ninguém tem a sua fé. A fé é um dom que Deus nos dá. E a fé deve ser vivida como Jesus queres, como Jesus manda. É Ele que diz. Portanto, só assim podemos ser seus amigos. Só assim podemos estar unidos a Ele. Ora, aqui nesta casa de Nossa Senhora que é este santuário, nós vimos aprender com Nossa Senhora como é ser amigo de Jesus. Aliás, a Santa Jacinta dizia, Nossa Senhora nunca nos abandona, ela é tão nossa amiga. Ela, a Jacinta, a Lúcia e o Francisco perceberam bem como Nossa Senhora lhes falava de Deus. Lhes dizia qual era a vontade de Deus. Lhes dizia o que é que Deus queria. E, portanto, aceitaram entrar nesta amizade por intermédio da Mãe do Senhor. Ou seja, aceitaram entrar neste amor. Aceitaram entrar no cumprimento dos mandamentos daquilo que Deus manda. Também Nossa Senhora aqui se manifestou assim, a cumprir o que Deus manda. Porque disse, Deus quer, Deus queres. E tudo o que ela veio aqui dizer foi o que Deus queres. Deus queres estabelecer no mundo a devolução ao meu imaculado coração. Deus queres. É aquilo que nós aprendemos com a Santa Mãe de Fátima. Aquilo que Deus queres. Se nós quisermos ouvir, se nós quisermos aceitar e se nós quisermos cumprir aquilo que ela nos diz. Ao virmos aqui, nós devemos pedir a Nossa Senhora que nos ajude sempre a fazer o que Deus queres. Se Jesus nos diz, sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Também ela nos diz, sereis amigos de Jesus se fizerdes o que Ele vos manda. E como ela cumpriu sempre o que Deus quis e cumpre sempre o que Deus queres. Vamos pedir-lhe que nos ajude também a nós. a cumprirmos o que ela nos diz aqui hoje, para amarmos sempre a Deus, como Ele nos pede e como Ele merece. Amém. 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 Irmãos e irmãs, as decisões tomadas em concílio são decisões do Espírito e da Igreja. Oremos pedindo a graça de assim as recebermos, dizendo, Jesus ressuscitado, ouve-nos. Jesus ressuscitado, ouve-nos. Pela Igreja que viveu a experiência do último concílio, para que nas decisões e orientações e tomadas, descubra a mão do Espírito Santo que a conduz, Jesus ressuscitado, ouve-nos. Pelos fiéis das igrejas particulares do mundo inteiro, para que sintam ainda hoje o mesmo júbilo que inundou a Igreja do Segundo Concílio do Vaticano, Jesus ressuscitado, ouve-nos. Pela paz no mundo, especialmente pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, ouve-nos. Jesus ressuscitado, ouve-nos. Pelos catecúmenos e pelos fiéis que adoram a Cristo, para que não esqueçam que o seu maior mandamento é o de se amarem uns aos outros como Ele nos amou, oremos. Jesus ressuscitado, ouve-nos. Pelos jovens que o Senhor atrai ao sacerdócio e aos quais diz, já não vos chamo servos, mas amigos, para que lhes respondam com alegria e total confiança, oremos. Jesus ressuscitado, ouve-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, a quem Jesus destinou ao seu serviço, para que demos muitos frutos de caridade, oremos. Jesus ressuscitado, ouve-nos. Senhor Jesus ressuscitado, para quem já não somos servos, mas amigos, dai-nos testemunhas e fazei de nós testemunhas do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 O céu começa a clarear A tua rede está macia Mas a voz que te chama Te mostrará no outro par Sobre muitos corações A tua rede lançará Doar a tua vida Como Maria Aos reis da cruz Será servo De cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Caminado a teu silêncio Esperando a lei da dor E a semente que tu lançavas E o hereto germinasse Mas o coração ressurra Porque o campo está adorado Porque o abenço O sol O celeiro pode entrar Boa a tua vida Como Maria Aos reis da cruz Será servo De cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Orai irmãos Para que o meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor E o Senhor Receba o Senhor E as mãos Esta cruz Para a glória De cada homem Para nós mais Para a nossa glória Santificai Senhor Estes donos Que vos oferecemos Como sacrifício espiritual E fazei de nós mesmos Uma oblação eterna Para a vossa glória Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Que sempre vos louvemos Mas com maior solenidade neste tempo Em que Cristo Nossa Páscoa foi imolado Por Ele nascem os filhos da luz Para a vida eterna E abrem-se para os fiéis As portas do reino dos céus Porque a nossa morte foi redimida Pela sua morte E na sua ressurreição Ressurgiu a vida do género humano Por isso Na plenitude da alegria pascal Exultam os homens por toda a terra E com os anjos e todos os coros celestes Proclamam a vossa glória Proclamam a vossa glória Cantando numa só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Oh shanta, oh shanta Oh shanta oh shanta Oh shana nas alturas Oh shana nas alturas Oh shana nas alturas Bait et quale Ai watches a nными Em nome do Senhor Oh shana oh shanta oh shana Vós, Senhor, que sois verdadeiramente santo, que sois a fonte de toda a santidade, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da saia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei todos e beba-lhe, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, faça isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença, humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a Terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os Ministros Sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-vos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, Senhor, ouçamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino é querido e é a minha paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor que esteja sempre convosco. Amém. 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 Orgairo de Deus, que tirais o pecado do mundo, tendo a piedade de nós. Orgairo de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia dos senhores, eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entrei-te em morar, mas dissei-me a palavra a Deus. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será receita em mãos apenas. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. 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 Se fizerdes o que vos mando, vós sereis meus amigos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes os aos outros. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, vós sereis meus amigos. Amém. 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 Seréis meus amigos, se fizermos o que vos mando, pois seréis meus amigos. O meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros como eu vos amarei, pois seréis meus amigos, se fizermos o que vos mando. Pois seréis meus amigos. Amém. 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 Ovo do Senhor, e solta e canta de alegria. Ovo do Senhor, e solta e canta de alegria. Oremos, depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Aumente sempre a nossa caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou agora benzer os objetos religiosos que tentes convosco. I will now bless the religious objects. Benedicu ori e objecti religiosi. A hora bendigo-lhe os objetos religiosos. Jovem ante não benir-lhes objei religião. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia. pedimos também as bênçãos de Deus para todos os nossos irmãos, que rezaram connosco através da internet. Ouçamos a voz de Nossa Senhora, que aqui nos diz o que Deus queres, para cumprirmos os mandamentos de Jesus, e assim sermos seus amigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Segur de Tumili. Amém. 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 Amém.